Fala rapaziada, é o Ricardo Vlogs trazendo pra vocês mais um vídeo E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou aqui fazer um vlog aqui Se eu não me engano esse aqui é o vlog 46 Vai estar aqui o vlog, eu acho que é 46 ou 47, não sei ainda Mas vocês já sabem, beleza? Então fique com o vídeo e é nóis! Matagal do caralho ali As pessoas recolhendo roupa As pessoas rapaziada, daqui da vila estão tudo recolhendo a roupa Eu só não mostro ali porque, deixa eu ver se eu consigo mostrar Recolhendo as roupas rapaziada Porque olha só o tanto de fogo que a gente fez na vila Te liga só rapaziada A gente pegou aqui, pra lá tava muita fumaceira Mas agora tá indo pra lá, ainda bem né Porque se vai pra lá aí é fodeu, porque tem muita casa Mas olha só Eu vou lá, tenho que ir lá pegar a inchada agora Mas olha como é que tá E tudo por causa desse cara aqui ó Porque tipo o pátio tá tudo cortado né Vou mostrar aqui pra vocês, ver o flash Ó, tá tudo cortado o pátio Ó Mas aí esse cara aqui ó Deixou essa parte aqui ficar Ficar tipo uma floresta no pátio E agora ele tá botando fogo Que é o único jeito Porque a máquina não chega aqui, olha o tamanho E vê só É muito mato Só assim pra também pegar fogo Vou lá agora pegar a inchada lá e já volto É rapaziada Estamos aqui de volta Fogo tá menos né Que você pode ver aí Mas queimou já Queimou uma merda nenhuma né Vou falar pra vocês que queimou porra nenhuma Só fizemos fumaça mesmo O cara achou que Ibaia ia fazer muita coisa O que que tu achou? Ia pegar fogo tudo aqui Aham Olha só Tinha que pegar O nosso objetivo era pegar fogo dessa parte aqui Até o final lá naquele muro lá Mas não aconteceu Queimamos até o cobertor queimamos Aham, queimamos ali o cobertor ali Achando que ia pegar fogo em tudo Mas olha só Só queimou o meio e fez muita fumaça E aqui o resto aqui Tipo até aqui a gente cortou de grama Cortou com o cortador de grama né Tudo isso aqui O pato é gigante né Cortamos tudo aí Mas olha só Que merda Estou decepcionado Estou decepcionado Vamos lá então né rapaziada Já acabou já o fogo mesmo O negócio é isso aí Já volto Olha rapaziada Olha só como é que ficou lá Bem pouquinha mesmo Meu Deus Olha lá rapaziada Ficou muito Muito pouco fogo Muito pouco meu Ficou muito pouco fogo Ficou muito pouco fogo meu Ficou muito pouco fogo meu Ficou muito pouco fogo Vem, vem, vem Olha pra cá Ele, galera Ele vai assustar o Ronaldo Tá na mão Ele vai lá agora Vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Ele vai lá assustar o Ronaldo A gente vai pra lá Vamos lá rapaziada Seca o Xandinho Vai vir amanhã mesmo Porque a gente precisava gravar Então o canal chegou Tipo a 155 inscritos Tipo foi muito inscrito Muito rápido Muito inscrito Muito rápido E aí eu peguei E falei Te ligou aquela estrela lá Eu vai Por que? O pai não tá ali Eu sou a Viver Filho da puta Cara Que merda Que merda Que guri chinelo Você viu na hora da gravação Passa a moto, né É incrível, cara Então rapaziada Tentei assustar o Ronaldo Ele fazer uma trollagem Com ele Que você viu, né Tava tudo esquematizado Pra fazer uma trollagem Mas o guri Eu acho que é um ET, velho Ele é um ET Porque tipo Do nada Do nada Ele me pega E Eu falo Olha ali, Ronaldo Daquela estrela Alguma coisa assim Eu falei alguma coisa Estrela E aí o guri não assustou, velho E tipo Ô pessoal Deixa 100 likes Se eu me assusto Não, não 200 Então rapaziada Já volto aí com vocês Beleza? É nóis Já volto Aí rapaziada Vou mostrar aqui a vila Que falar a porra Aqui a vila Tá bem calma hoje Tá sempre calma a vila, né Eu acho que eu nunca mostrei a vila Pra vocês aí De noite Tô aqui com o Ronaldo Verso Culinária Ou tão famoso Games Ronaldo Tamo lá rapaziada Não, parece uma cara Olha ali O que? A minha Parece uma cara de um bato Né? Parece uma cara mesmo Vou botar o flash aqui Ah merda O que tu quer fazer mais ou menos? Vai logo Pra que cara? Pera aí Tá, deixa eu botar aqui no brilho Tu quer fazer o que mais ou menos? Vai logo Tá, pera aí Deixa eu botar o brilho aqui Porra, tirei o brilho Calma aí Aí Aumentei o brilho Vai Não, pera aí Pera aí Tirei o brilho Era isso? Bota É doente É doente da cabeça Mãe Era isso? Bota É doente da cabeça Bom rapaziada Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo aí do canal Se você gostou Já sabe Deixa o like Se inscreve aqui embaixo Pra chegar mais rápido A 10 mil inscritos No canal Beleza? Então é isso O link de todos Da team aí Da nossa team Terranes Está aí na descrição Visite o canal deles E é isso Valeu Fui